O Supremo Tribunal Federal anulou mais uma condenação da Operação Lava Jato. Os ministros decidiram que vão fixar regras para limitar o alcance da decisão que pode atingir outras sentenças. Após decidirem por sete votos a quatro que réus delatados devem apresentar as aligações finais, após os delatores, os ministros da Suprema Corte vão definir agora as regras para a aplicação desse entendimento. Mas eles ainda estão divididos. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, defende algumas regras. Uma delas é a de que os réus que já tiverem recorrido da decisão em primeira instância poderão ser beneficiados, ou aqueles que provarem que a defesa foi prejudicada. Essa é uma forma de limitar o alcance da decisão e evitar anulações em massa. O ministro Marco Aurélio, o último a votar sobre a ordem das alegações finais, foi contra a anulação da sentença. Não cabe partir para a solução que, além de inovadora, coloque em risco marcha alveçareira, como é a do combate à delinquência do chamado setor do colarinho branco. No julgamento desta quarta-feira, a maioria dos ministros acatou o recurso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, o que resultou na anulação de mais uma condenação da Operação Lava Jato. A primeira foi do ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, em agosto. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli destacou o combate do Supremo à corrupção, mas alegou que os excessos cometidos por autoridades não serão aceitos. Esta corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas.